Veneramos o passado, ou os passados, como deuses e, talvez, infelizmente, isso nos faça fugir do agora que nós criamos. Nós temos medo, não sabemos lidar com nada, saímos cada vez mais tarde da barra da saia dos pais. É bem mais fácil ouvir os pais infinitamente, sejam eles Coltrane, Robert Plant, Madonna ou Kurt Cobain. Não sei direito, não se trata de teoria, é apenas uma viagem da minha cabeça e do Val, mas parece que, no fim das contas, tudo se resume a medo. Medo de viver o novo. Ainda é preferível, comenta meu namorado, vivermos como os nossos pais. Talvez seja. O que a gente vê muito nos dias de hoje, não importa o que estejam lendo, desde que estejam lendo. Na minha condição, que além de professor, eu sou artista, aí já é um pouquinho complicado. Eu tenho que pensar o que é que esse pessoal está lendo, ou por que está lendo. Porque a maioria das pessoas, senso comum, diz que os alunos não leem, mas eles pegam aqueles catatais do George Martin e devoram facinho. Então, o que é que está havendo que o pessoal não lê? A meu ver, há um pouco de falta de conexão dos artistas de hoje em dia, talvez até eu mesmo, não estou querendo me excluir, com esse pessoal leitor que está se formando. Eles estão, digamos assim, estão numa vibe e os artistas estão em outra. O Silêncio Interrompido tem um papel muito importante. Ele já tem mais de cinco anos. Ele nasceu em Goiânia, como eu disse, também é desse tamanhinho. Então, para que eu pudesse interagir com a cena literária que está acontecendo na Mata Norte, muitas vezes eu tive que ir mais para Goiânia, porque era onde as coisas estavam acontecendo. A gente passou a promover ações, saraus, lançamento de livros, tanto livros físicos como esse, mas livretinhos também e outros tipos de ações com mostras audiovisuais, para promover a cultura da Mata Norte. E a Mata Norte, como vocês sabem, as cidades são divididas por muros de cana. Então, era muito difícil a interação. Isso é curioso, porque literatura é meio invisível, sabe? Se, por exemplo, eu ganhasse um carro zero quilômetro num desse sorteio, provavelmente teriam feito mais festa do que o fato de eu ter ganho o prêmio literário, está entendendo?